Música E aí pessoal, aqui é o Pedro do canal Lotogames e hoje estou aqui trazendo um vídeo de Call of Duty Eu resolvi trazer um vídeo de Call of Duty porque eu estou jogando bastante Call of Duty Então eu resolvi trazer E é um jogo que até a certo ponto é divertido e a certo ponto é bem estressante Mas vamos lá, mata-mata em equipe Estou jogando com os amigos e não, essa gravação de voz não é imediata Estou gravando depois porque eu esqueci de gravar a minha voz Mas eu já começo morrendo Mas é duas partidas que eu fui mais ou menos bem Não estou jogando tão bem Call of Duty, esse Call of Duty não me diverte muito Mas eu estou jogando porque eu já estou enjoado da maioria dos jogos que eu tenho Mas Call of Duty é um jogo divertidíssimo Os antigos E como eu disse, com a vinda do Retrocompatibilidade eu vou trazer Call of Duty 3 e Call of Duty de volta no canal Mas eu vou trazer o Black Ops 1, o MW2, o MW3, o Black Ops 2 que eu joguei bastante aqui no canal Mas eu joguei no PC, e agora jogando no console que é o lugar onde eu devia sempre ter jogado Não devia ter jogado no PC, porque o PC é divertido, mas eu sou melhor no console Mas agora, eu sou muito melhor no console, eu jogo videogame desde muito pequeno Eu tenho videogame, então é onde eu treinei minha mira e onde eu sei jogar Mas de momento eu não estou jogando muito bem porque eu tenho que treinar mais, não estou tendo tempo Mas eu vou tentar gravar uns vídeos mais no final de semana que eu jogo bastante tempo direto E treino né É isso né Eu quero agora focar bastante no canal e bastante vídeos Vou tentar postar vídeo todo dia e vou ver como que vai ser né Caramba, essas armas não se jogou tão fraca pra caralho Eu atirei muito naquele cara Ele não morreu Mas é Ah, outra coisa eu quero mais pro tempo pra frente fazer um investimento pra trazer um microfone melhor né Pro meu canal, pra não precisar ter que fazer tanta edição no áudio E o cara ali me assustou e eu comecei a atirar assim na louca E eu to falando uma coisa e prestar atenção no jogo e falando outra E eu to fazendo isso Peguei E... Eu to ansioso pra ver o Black Ops 3 né Mesmo que eu esteja meio decepcionado com o AW Eu quero ver como que vai estar o Black Ops Pra quem sabe também trazer aí no canal Uh... Dois contra um Injusto Mas pegaram ele E... Caralho Vocês viram isso? Tem... O problema nesse jogo é que o Headshot não mata Vocês viram o Headshot... O Hitmark duplo indica... Indica Headshot e... Tem que dar muito tiro na cabeça pra matar E... Uh... Aquela parte ali foi um pouco... Uh... Forte Eu tive que esperar pra... Uh... Olha o meu azar Eu fui chamar o... O... Equipamento... E eu quero conseguir me matar... Mas vamos lá... Continuar essa partida eu vou... Vou comentar aos poucos ela Eu não tô jogando bem Ontem eu tava só... Me jogando um pouco com meus amigos E eu resolvi... Clicar e gravar né E... Bom pessoal é isso... Eu não vou comentar esse vídeo inteiro Porque eu não tenho o que falar né O certo é... É... Gameplay comentado E eu vou começar a trazer agora né Só que infelizmente eu não consigo trazer Jogando com meus amigos Eu consigo gravar... Jogando sozinho Eu consigo gravar a voz deles Eles teriam que instalar um programa no... 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 No xbox Daí... O programa deixa o áudio horrível E... E... Eu não quero isso Então é melhor eu trazer sozinho Até porque eu... Me concentro mais quando estou jogando sozinho E... É isso... Se vocês gostaram Deixei aquele... Joinha E... Favorito também Se vocês tiverem afim É claro... O... O joinha É só se a avaliação de vocês é positiva Sempre sejam sincero na avaliação de vocês e pô e falou até mais a 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 Legendas por TIAGO ANDERSON